. Ultimamente os diretores não me dirigem muito mais, raramente. Acho que eles pensam que eu já sei. Eu não sei. Eu não sei. O Fício em Cena é o lugar de compartilhar os processos de criação. O que pode rolar? Medo tem. Eu estava com muito medo. Eu me preparei muito para vir aqui. O Fício em Cena Não vai avisar ninguém antes de trocá-los os bebês. Eduarda vai ficar com que está viva. Você está louca. Não podemos fazer isso. Podemos, sim. É o que nós vamos fazer. Não dá para entrar em cena assim, né? Você tem que dar uma respirada. Eu não sabia como é que respirava. Aí eu descobri que respirar é aqui, na lateral. O pulmão inteiro tem que abrir, né? Para eu ficar inteira, completa. O que que move? Qual é o desafio que instiga uma atriz com tanta experiência como você? Eu quero estar com, eu quero partilhar a vida com mais gente. Eu quero também sair dessa coisa do... Da mesmice, da modorrice, né? Da minha vida sem graça, sem sal. Eu quero grandes emoções. E eu não quero ter responsabilidade de assumir as consequências dessas emoções. Aspertinha. Aí, tem coisa melhor que ser ator, né? Como é que você criava suas personagens e você mantém como processo de criação a mesma coisa de lá de trás até hoje? Basicamente, acho que sim, né? Tem uma primeira leitura do primeiro capítulo, das primeiras cenas, em que eu leio exatamente como se eu estivesse sentada na frente da televisão e eu leio vendo um filme, assim. Você tem que ter uma imagem. Você tem que criar na sua cabeça um espaço muito concreto, muito forte, onde o teu personagem está inserido, assim. Você tem que saber onde ele está. Depois eu tenho uma coisa... Aí, essa primeira leitura é uma leitura de telespectadora, né? Depois tem uma segunda, aí já começa o trabalho realmente, onde eu começo a, no texto, tentar ver essa pessoa, né? Primeiro entender em que circunstância ela está, qual é a trama, qual é a história. E essa mulher, eu começo a ver ela por fora. Começo a ver ela andando, assim. Não consigo mais passar em lugar nenhum sem olhar e dizer, nossa, essa é ela. Não, essa não é ela. Olha, aquela roupa é ela. Gente, essa música é ela. É dela. A minha vida se apaga e eu passo a viver em função dela. Ela, a personagem. Depois disso, vem aí, ó, a estiva, né? Repete, repete, repete. Lei, repete. Lei, repete. Lei, repete. E repete de várias maneiras para não cristalizar nada, porque chega na hora, o diretor fala, não é muito por aí, vamos por aqui. E você tem que estar com isso soltinho dentro de você, esse texto muito solto, livre dele, a ponto de não ter que mais pensar nele. Eu, por exemplo, assim. Se eu não estou assim, eu peço ponto eletrônico, palavra de honra. Porque eu prefiro mil vezes, entendeu? Ter alguém lá que vai me dar o verbo que eu... Não preciso perder tempo da minha interpretação em lembrar coisas quando eu não tive tempo de estudar. Toda vez que eu recebo o texto em cima da hora, em cima da hora. Não, cara, pelo amor de Deus. O cara está ali, na maior emoção. Vamos de novo. O cara vai ter que repetir toda essa emoção. Mas eu me empolguei, desculpa. Que bom. Eu quero resgatar aqui uma fala da figurinista Marília Carneiro, que disse que você gosta muito de participar do processo criativo, especificamente do figurino. Você anda com uma tal de uma mala. Eu propus a ela, eu trago a minha mala, você traz a sua. Vence a melhor. Você sabe que, às vezes, a dela vence? Porque eu acho, sempre achei que roupa é uma bandeira enorme do que está por dentro de você. O dia que você vai no armário e abre, escolhe uma roupa, você está escolhendo um personagem para aquele dia. Ou eu estou errada? Não? Estou certíssima. Estou certíssima. Então, porque é assim, a gente se veste de acordo... Por exemplo, hoje eu cheguei aqui para falar, eu tinha várias opções, né? Mas eu estava... Eram sempre personagens, né? Tinha o blazerzinho branco, o blazerzinho azul, tinha um vestido todo florido. E tem isso aqui que é um choque. Eu vim para chocar, entendeu? Mas voltando aqui, olha o figurino no processo de criação, né? Como não trazer a Viúva Porcina para dentro da nossa conversa, né? Que era uma composição de personagem como essa. Então, fala um pouco do teu processo. Ali é puro Marco Aurélio, a cabeça do Marco Aurélio. Eu não tinha a menor ideia de como é. A única coisa que eu sabia é que o Dias tinha me dito assim. Porque eu peguei o bonde já andando. Começou a gravar dois meses depois e não sabia ainda quem ia fazer a Viúva, né? Aí um dia, ah, é a Regina, tal. Cheguei eu lá, muito correndo. Mas o Dias me ligou e falou assim, Regina, ela é o Perística. Aí, bom, aí eu fiquei com aquela coisa da cala, sabe? Na minha cabeça. Eu só conseguia ver essa mulher de longos, enormes e tal. E eu cheguei e contei isso um pouco para o... Ele falou, nossa, bateu comigo. Porque eu também acho que ela é o Perística e tal. Vamos trabalhar isso, Marco Aurélio. E pá! Não adianta. Já disse que não adianta. Santinha! Santinha! Eu faço o que você quiser. Ouça! Santinha! Ó, 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 ó. Eu li que algumas pessoas não acreditavam que você fosse dar conta dessa personagem. Como eram essas viradas internas para a sua atriz? Eu acho que a gente tem todas essas viradas dentro de si. Basta acionar, entendeu? Acho que está tudo dentro de cada um de nós. Todo mundo tem essas mulheres. Todas as mulheres têm essas mulheres todas. O que é? Então, aí tem uma coisa que eu acho importante, que é a literatura. Eu sou de uma geração que lia muito. Eu li todos os clássicos. Então, eu tenho um estoque, digamos, de vivências humanas muito grande em função da literatura. É, Tostoi, Machado, Máximo Gorky, Dostoiévski, essa. E eles é que são os grandes, né? Por que os clássicos são importantes? Porque eles não descrevem uma ação, entendeu? E dão cinco linhas para o subtexto dos personagens. Eles dedicam três páginas para descrever o estado interno do Ivan Elite, na morte do Ivan Elite, do Tostoi. Cara, aquilo é o nosso ofício que está ali, sabe? A gente tem que se servir dessa literatura para poder angariar. Porque, assim, não dá para dizer que eu tenho tantas vizinhas ou conhecidas ou personagens no cinema que possam me servir na hora de criar uma porcina. Tem. Mas a literatura, cara, você não precisa sair de casa, sabe? Para adquirir esse arsenal de instrumentação para poder criar um personagem que você talvez esteja longe de você. E por que você resolveu namorar uma mulher em vez de um homem? Porque eu me apaixonei por ela, porque era dela que eu gostava. Por que era dela que você gostava? Vai saber. Porque ela era assim como você, curiosa, engraçada, valente, corajosa. E porque ela me ensinou a parar de me importar com bobagem. A gente estava falando um pouco sobre a criação, a construção do personagem, né? Que existem alguns métodos para você criar. Você falou hoje de dois aqui. Um é ficar em casa, lendo, pesquisando, entendendo como ele pensa. E o outro é ir na rua, viver o que ele vive, sentir na pele o que ele sentiu. Qual dessas opções você escolheria para criar um personagem? As duas. As duas? Sim. E muitas outras, né? Eu acho que a criação de um papel, ela é holística, caramba. Desculpa, essa palavra agora ficou noite. É holística, cara. Você tem que abrir, abrir, ter o radar para tudo, tudo, tudo. E se concentrar no mais difícil, se livrar do texto. A gente tem que trazer a lição de casa feita, porque o diretor de televisão, ele não tem tempo, entendeu? Em geral, televisão é a primeira emoção. Você leu, bateu, não fica em dúvida, não. Vai firme numa direção. E eu tenho uma tendência de ficar acelerando a cena. Porque eu tenho medo que o espectador do outro lado do aparelho, ele durma, ele se impedir. Então, eu sou uma atriz que estou sempre, pá, 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 tá, 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 tá. Falo rápido, tudo. Porque, então, às vezes, eu mesma assisto e falo, por que correr? Que pressa é essa? Se tiver que cortar, corta. Mas, pelo menos, você fez no, sabe, no andamento que você sentiu quando leu a primeira vez. eu adoro ser dirigido ultimamente os diretores não me dirigem muito mais, raramente acho que eles pensam que eu já sei eu acho isso um horror eu não sei eu não sei tudo que eu sei está na prateleira me dirijam, pelo amor de Deus isso é um desabafo importante por que nunca uma vilã assim, muito, muito dessas, muito mais uma Odete Reutemann da vida não sei se você nunca teve atração por esse tipo de personagem no meu tempo a mocinha tinha mais prestígio a vilã era odiada o público ele acreditava no que ele estava vendo teve gente que foi apedrejado na rua porque fazia uma pessoa muito má até pedi para a Janete várias vezes, ela até tentou em uma das novelas e botou toda rebelde toda pá, questionando os pais fogo sobre terra o público reclamou ela fez ela ficar cega porra, coitada hoje só as vilãs opa, se não for vilã não serve não é verdade? naquela época elas tinham um valor uma importância na história elas carregavam a história porque mesmo boazinhas, mesmo vítimas elas tinham um lado espertinho você não parece muito interessada em punir o assassino de sua irmã estou muito interessada só não quero que se cometam injustiças parece que tem dúvidas se seu cunhado a matou mesmo tem de fato, tenho sim e aí, retina, na prática como é que você, jovem com esse reconhecimento como é que se faz o salto de risco teatro vai para a raiz vai para a plataforma básica do ator eu pedi, na direção da Globo falei, gente eu estou me repetindo e eu não vou conseguir eu preciso sair disso que não estou gostando mais do que eu estou fazendo não estou tendo prazer não estou tendo alegria eu preciso de novas coisas aí, fui fazer e veio no teatro eu fazia uma prostituta em direção do Paulo José é um espetáculo que para mim é um marco em função de ampliar a gama de personagens que eu podia fazer aí vem Malu e para mim também é outro patamar onde eu posso tenho o privilégio de experimentar uma nova linguagem na televisão que estava sendo inaugurada ali com aquele seriado o que era essa linguagem para a sua atriz? não sei muito bem o que é mas agora enquanto você estava falando tem uma coisa engraçada de ator vou falar com isso gente quando a gente diz um texto aí tem um um olho que já sabe o texto eu acho que em Malu a gente tinha um olho que não sabia qual era o próximo o que a gente ia dizer em seguida é um olho que procura lá dentro a palavra é um olho que vasculha os neurônios para buscar a melhor forma de expressar o que está para ser dito isso dá uma ideia de que aquilo não está preparado está acontecendo ali naquele momento não se pode deixar uma criança sozinha não deixei sozinha mamãe deixei com a Janete liguei falei com ela providenciei tudo agora eu também não posso abandonar meu trabalho é importante para mim acidentes acontecem mamãe eu não posso fazer nada não posso evitar o que que é eu não sou Deus ninguém pode vamos embora as eu já disse fica aí perdendo o seu tempo nós não temos mais filha como foi sua preparação e sua experiência interna e externa ao contracenar brincar com a sua filha teve coisas dolorosíssimas tipo primeira vez ela jovem virgem acho que virgem tendo que amamentar fingir que amamentava e o bebê pegou no peito dela ela olhou para mim assim e falou ele está sugando cara o que que você faz? que eu não sei amigo aguenta aí mas eu vou será que eu estou sendo indiscreta? me desculpa não dá não dá eles merecem vieram até aqui bom aí a cena da revelação também aquilo foi de arrebentar não gosto nem de lembrar porque deu até um ataque cardíaco não é ruim é ruim é ruim mas vai entendeu? é um momento assim onde você fala assim agora se joga e acredita que está acontecendo e é tua filha e ela descobriu que você está mentindo há três anos punk fala mãe fala que é mentira fala pra mim é mentira fala por favor não 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 é mentira então foi o meu filho que morreu e você colocou o seu no lugar era isso que você escondiu e o Atílio me falou pra ler no seu diário é isso é isso escuta não é verdade não é verdade não é verdade não pode ser verdade eu não quero que seja verdade eu odeio você cara acredita no texto acredita no texto depois vai nele entende ele se não entender o texto não rola você tem que ter um entendimento pergunta pergunta pro diretor pergunta pro colega faz pesquisa liga pro autor se for o caso eles não estão recebendo ninguém agora não procura ele à toa porque se você procurar à toa a terceira vez já não te recebe mais queria saber hoje o que que te desafia assim que personagem ou estilo de dramaturgia te desafiaria com essa carreira brilhante hoje então essa carreira brilhante ela tem o inconveniente de que eu fui ficando muito exigente então eu tenho um pouco de de preocupação de manter esse padrão de qualidade é um cuidado que eu tenho com a minha carreira de dizer cara agora precisa ser precisa acrescentar alguma coisa tem que crescer nesse bolo não posso ficar fazendo o que eu já fiz e nem menos do que eu já fiz isso é um esse é chato porque aí como atriz eu começo a ficar muito limitada então pra onde eu quero o que que eu quero hoje né eu quero agora trabalhar com ator fora de cena fazer isso toda essa brincadeira que a gente tá fazendo aqui entendeu e trabalhar junto com ator na descoberta dos entendimentos básicos do trabalho que ele tem que fazer que ele quer fazer que ele tá fazendo essa é a minha grande proposta nesse momento assim tô batalhando pra isso você sente medo ou insegurança aquele medo que eu acho que todo mundo tem mas imagina no seu caso com tanta com tanta experiência do ostracismo ou de não receber convite ou dessa peteca cair como é que você lida com esse estado de fragilidade que todos nós temos dentro de nós lido lidando assim é é sofrendo e você também sente isso? muito muito muitas inseguranças muitos medos como qualquer pessoa mas por outro lado é um medo que me estimula ao movimento entendeu? a descobrir novos caminhos a ser criativa não permite que eu me acomode e eu comecei com Walter Avancini né? é bom lembrar Daniel Filho sabe? é um conceito de ator assim de ator operário não tinha glamour não tinha não tinha capa da revista X ou Y sabe? não tinha o camarote eu sei da onde era era trampo era trabalho era era contribuição social a nossa arte ela estava aqui para para espelhar o mundo para que esse mundo pudesse ter uma qualidade de vida melhor conceitos importantes então a gente não estava aqui para brincar para aparecer para brilhar a gente estava aqui para ralar e ter foco o que que eu quero dizer? com quem eu estou falando? importantíssimo Bianca com quem eu estou falando? o que que eu estou falando? para quem eu estou falando? e como eu estou falando? com que instrumentos eu uso para dizer o que eu queria dizer para quem eu quero dizer? nisso acho que se resume o ofício nosso se esquecer isso fica esquisito o que eu estou falando? o que eu estou falando? o que eu estou falando? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto